E a galera vem curtir o som mais envolvente do Brasil Eduardo Lera Forró pra ser boa tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Forró pra ser boa tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo E a galera vem balançando, Eduardo Lera Alô meu amigo, grande cantor Tiago Santos, nos Estados Unidos Cristina Eduardo Lera Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Forró pra ser bom tem que ser do interior A bota tá chamando e a poeira levantou As mina tudo doida tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra torar Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Ero, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo R.R. Produções Alô, Robson Robos Vamos junto, meu patrão E a galera tá dançando, eu entrei a boa desse jeito Eduardo Lera O cantor da galera Eduardo Lera É, Produção Ero, 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 ero